Calão! Deixa eu te falar. Tá, depois deixa eu te falar o microfone. Eu não consegui devolver isso aí. Bom, sim. A gente teve muita gente aqui. Então, continuava. Deixa eu passar a tarefa atrás de vocês. Vou mandar um pouquinho que vai ser passado para vocês. É? Sim. Eles já foram também guardados para participar da tarefa de vocês. E aí, galera, vem! É, mas eu não sei o que você está fazendo. Não sei o que você está fazendo. Não sabe o que é isso mesmo. Vem, galera, vem! 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 Vamos! Am 그댤 aqui. O que é que o senhor quer dizer? E agora se eu falar na voga mais próxima daqui eu pareço o cara da polícia! Muito bom! Além dessa daqui, essa latinha tem muito mais vestida que a cara do Pringle Que é não um cara gordinho com uma carinha sorridente E não tem cara de um bigotão Não tem jeito, Mr. Corralto